O desenvolvimento de Mortal Kombat Shaolin Monks se destaca por tudo que aconteceu nos bastidores e só alguns poucos sabem. Teve abandono da equipe, projetos cancelados, um líder maluco e até boicote, por isso vamos juntos contar essa história bizarra que foi a produção de Shaolin Monks. Então por favor se inscreva no canal se gosta de conteúdos trabalhados assim, e se puder por favor deixa um like, é de graça, leva apenas um clique e é uma das principais métricas que o YouTube está usando agora para um canal poder continuar, então é realmente importante, se puder, vai lá, clica no joinha por favor, muito obrigado. Enquanto você deixa um like, antes de contarmos essa história absurda, deixa eu fazer um desabafo aqui de um minutinho só, é rapidinho e já voltamos. Depois que eu fiz aquela publicidade dizendo não seja um Mishima, use manual, alguns amigos falaram que eu talvez precise usar os produtos pois estaria criando entradas. Estamos em um período importante para se cuidar e se sentir bem consigo mesmo, então ouvir algo assim faz a autoestima de qualquer um cair na hora. Pesquisando vi que a cada década a chance de calvície é 10% maior e 60% dos homens vivenciam uma queda de cabelo expressiva por volta dos 35 anos. Para mim isso era só o meu cabelo na testa, então lembrei que a manual tem um tratamento especial onde um médico nos avalia individualmente e prescreve o tratamento correto caso seja necessário. É só entrar no site e responder as perguntas de forma simples e pronto. Nem precisa marcar consulta ou ir em farmácias, é bem prático. Os tratamentos são entregues em uma caixa super discreta, sem qualquer identificação, respeitando a sua privacidade e servem tanto para casos iniciais quanto avançados de calvície. Após o quarto mês de uso correto, os resultados costumam aparecer, mudando não só a sua aparência, mas a sua vida. Isso faz diferença. O cupom anterior já esgotou, mas consegui outro por tempo bem limitado. Se você usar o código 40SEGREDOS, você ganha 40% de desconto no primeiro pedido contra a queda capilar e frete grátis. E a manual tem outros serviços lá também. Tudo aprovado pela Anvisa. Não fique como eu, tentando se enganar. Combata o problema e melhore sua autoestima desde já. Dá uma chance, por que não? Clique no primeiro link da descrição e conheça a manual. A história de Mortal Kombat Shaolin Monks é repleta de idas e vindas e grandes chances de tudo dar muito errado a qualquer momento, principalmente por causa de tudo que estava acontecendo dentro dos escritórios da Midway, criadora de Mortal Kombat, antes e durante a produção do jogo. Eu vou te mostrar porquê. Uma coisa que os idealizadores de MK, Ed Boon e John Tobias sempre quiseram fazer, era um game da franquia que não fosse um jogo de luta. Quando Tobias teve uma oportunidade, fez o Mortal Kombat Mythologist Sub-Zero em 1997, para mostrar a história do Ninja Azul, mas contou com uma pequena equipe de apenas 8 pessoas dentro da Midway, com a maioria dos funcionários mais focados na produção de Mortal Kombat 4 do que na aventura spin-off. Isso, somado ao prazo de apenas 14 meses para fazer todo o jogo sem ter qualquer experiência desenvolvendo games do gênero, resultaram em um fracasso gigantesco de críticas e vendas na época. Isso foi uma decepção para John Tobias, pois, segundo a IGN, o planejamento era contar uma série de jogos do estilo, contando a história dos personagens da franquia, principalmente Liu Kang e Baraka, mas todas as ideias foram canceladas ainda em 1997 devido ao fracasso, forçando a equipe a focar apenas na finalização de Mortal Kombat 4 e sua versão para consoles, que foi mais um jogo da franquia que dividiu os fãs. Quando finalmente terminaram, Tobias e Boon quiseram tentar novamente fazer um jogo não de luta da franquia MK, mas ao invés de vermos Baraka ou Liu Kang, as coisas deram muito de ser enterrado. Começando ali o famigerado Mortal Kombat Special Forces. Joe Tobias estava à frente do projeto com grande parte da equipe principal da Midway. Além da história, uma parte da programação já estava pronta, tendo Sonya como uma das principais personagens ao lado de Jax, mas Tobias e vários dos principais funcionários não estavam felizes com a situação dentro da empresa, principalmente após Mortal Kombat 4, e pediram demissão ainda no começo da produção de Special Forces, pescando novos ares, como revelou o próprio Tobias em entrevista à GameSpy. Só que a Midway ainda queria que o jogo fosse lançado, por isso um outro estúdio assumiu o projeto e nenhum dos criadores de MK participou da produção dele. Com isso, grande parte das ideias que já haviam sido criadas por Boon e Tobias foram descartadas, incluindo toda a história e a participação de Sonya Blade, o que resultou no óbvio. Special Forces foi outro fracasso absurdo de críticas e vendas, e isso teve consequências. O repute dos fãs de MK por qualquer coisa da franquia que não fosse jogo de luta cresceu assustadoramente, e por causa desse fracasso, o game seguinte do estilo, que já estava em estágio de planejamento, foi cancelado também. E esse era o Shaolin Monks original. Pela segunda vez, o spin-off de Liu Kang foi abortado antes mesmo de realmente começar a ser produzido, ali pelo ano de 2000. Em entrevista a Polygon em comemoração aos 30 anos da franquia, Ed Boon revelou que este foi o momento mais difícil da história de Mortal Kombat. Foi difícil para mim, porque alguns desses jogos que não iam bem, eu não estava envolvido com eles. Foi difícil ver algo sair fora do padrão e estar fora do meu controle. Levamos algum tempo para nos recuperar disso, e algumas pessoas ficaram desanimadas com a ideia de jogos de ação de Mortal Kombat. E os bastidores ficaram assim por anos. A franquia Mortal Kombat demorou a se adaptar sem John Tobias, tendo ainda mais lançamentos muito criticados no período, como Mortal Kombat Advance. Porém, as coisas começaram a mudar a partir do lançamento de Deadly Alliance, que foi um sucesso gigantesco. Em seguida, Deception também teve vendas incríveis, e o cenário enfim começou a mudar. E foi exatamente por isso que a Midway passou a olhar mudar Mortal Kombat com outros olhos mais uma vez. Um olhar bem específico, digamos assim. Olha a ideia absurdamente maluca que o CEO da empresa, David Zucker, teve. A Midway estava enfrentando uma grave crise financeira devido à má administração dele. Então, ao invés de se reestruturar e se readaptar, a decisão tomada foi de fazer vários empréstimos bancários e gastar tudo comprando vários estúdios por todo o mundo para fazer ainda mais jogos. Loucura? Para David Zucker essa era uma ideia genial e, como parte do planejamento, ele fez um grande anúncio, afirmando que isso era sabe o quê? É o nosso primeiro passo para entregar algo que os fãs de Mortal Kombat têm pedido. Um novo jogo ambientado no universo de Mortal Kombat a cada ano. Disse ele em pronunciamento enviado a GameSpot. E spoiler, mal durou dois anos a iniciativa. Mas essa era uma nova chance para fazer o tão sonhado bom jogo de aventura da franquia sair finalmente do papel. Os fãs de MK são ferozmente exigentes, mas também muito leais. Agora, com este formato de jogo completamente novo, estamos introduzindo a talvez mais dramática nova adição ao Mortal Kombat. Disse Ed Boon em entrevista à revista Play Magazine Número 45. Começava ali em 2004, graças a essa loucura toda, no desenvolvimento do clássico Mortal Kombat Shaolin Adventures. Sim, esse era o nome original de Mortal Kombat Shaolin Monks em seus estágios iniciais de desenvolvimento. E, convenhamos, ainda bem que mudou. Só que com isso eles tinham que enfrentar um grande problema. E a fúria dos fãs contra esse estilo de jogo? Em praticamente todas as entrevistas concedidas sobre Shaolin Monks na época, sempre uma das primeiras perguntas dos repórteres era sobre a similaridade com Mythology Sub-Zero e Special Forces. Se desvencilhar desses trabalhos foi uma das principais e mais difíceis prioridades de Ed Boon, e sempre ressaltou que eram equipes diferentes desenvolvendo e que, por isso, sequer considerava os outros jogos como feitos pela equipe dele, como comentou a IGN e a outros veículos da época. Era preciso imediatamente acalmar os ânimos e evitar que Shaolin Monks fosse boicotado antes mesmo de ser avançado. É um jogo completamente diferente dos jogos de aventura de MK anteriores. Não é uma continuação, ou mesmo uma reconstrução, de qualquer um dos jogos de aventura anteriores. Começamos do zero e construímos este jogo do zero da maneira certa. Uma grande coisa que fizemos desde o início foi trabalhar em um protótipo que demonstrasse o que precisávamos e o que o jogo seria capaz de fazer antes de avançarmos com a produção, disse Sean Rimerick, produtor de Shaolin Monks, em entrevista à Team Xbox, tentando conquistar o voto dos indecisos. Só que, convenhamos, né? A melhor forma de provar que merece confiança é fazendo um trabalho bem feito e, por isso, o estilo de produção foi completamente mudado. Ao invés de fazer tudo dentro da Midway, a equipe resolveu dividir as cargas. Vamos revelar da entrevista à Gamespot Live o estúdio Paradox, especializado em jogos de luta de menor orçamento e que foi um dos comprados pela Midway na época, apresentou uma proposta inicial para produzir o jogo junto à equipe principal da franquia. A ideia era ousada, por isso que todo um novo motor gráfico foi construído, visando ambiciosamente rivalizar em visual com Prince of Persia, Water We Fiend, Spider-Man 2 de Playstation 2, a franquia Tomb Raider e vários outros jogos de ação e aventura de sucesso daquele momento. Não jogamos o jogo por cima da cerca para Paradox fazer. Ed Boon se sentou com os programadores que criaram o mecanismo de luta e ajudaram a ajustá-lo. Muitos dos diretores de arte e animadores anteriores do MK também estão envolvidos. Mantivemos muitas das mesmas pessoas, então o jogo é completamente Mortal Kombat. Disse Rimerick em entrevista. Essa atitude bastante corajosa, na verdade, revelou momentos muito engraçados que só os melhores viram. Olhando os arquivos de uma versão beta do jogo, disponibilizado para os fãs na E3 de 2005, o jogador TPBZ achou um personagem diferente na programação. Um peixe. Sim, um peixe. Por favor, deixa um like no vídeo pelo peixe. Ele merece. Além dele, vários outros lutadores foram encontrados nos códigos da demo pelo youtuber Epica. Não se sabe se era apenas para testes, se tinha alguma zoeira ou se foram apenas descartados por falta de tempo ou mudança de planejamento. Porém, um estava ali por um motivo muito especial. Esse é um dos mais conhecidos pelos fãs e nos mostra como o jogo seria muito diferente do que conhecemos hoje. Como revelado na página 35 da revista Electronic Game do filme Malfrey 239 de julho de 2010, Shaolin Monks na verdade seria focado em Raiden e ele seria o único personagem jogável, como mostra essa imagem dos estágios iniciais de desenvolvimento que Ed Boon revelou em seu Twitter. Aliás, veio dele a ideia de mudar a direção que o jogo estava tomando. Boon morava em Chicago, Illinois, e precisava cortar metade dos Estados Unidos de avião constantemente para ir para Moore Park, na Califórnia, onde ficava paradoxo para poder dirigir o game. Foi em uma dessas viagens que ele decidiu mudar tudo e deixar mais para o gosto dele como um verdadeiro fã da franquia. O primeiro passo foi simples. Com as novas tecnologias, melhor momento e equipe, Boon percebeu que era uma ótima hora para reativar a ideia de fazer um spin-off contando a história de Liu Kang, como seu amigo Jun Tobias tanto queria. Em seguida, o enredo foi pensado. Como Boon e alguns da direção tinham na época o Mortal Kombat 2 como jogo favorito da franquia, foi decidido que Shaolin Monk se aconteceria durante esse período. E por fim, ele colocou Kung Lao também como personagem jogável, pois o monge Shaolin estreou também em MK2, como Himeric revelou em entrevista a Games Radar. Assim, o projeto passou a ser um jogo focado principalmente no modo cooperativo, buscando ter diversos conteúdos exclusivos que só poderiam ser vistos apenas sendo jogado com outra pessoa junto. Mas quando foi dito que a ideia seria criar um co-op, eles não queriam dizer que seria para apenas dois jogadores. Na verdade, originalmente, Shaolin Monks teria várias pessoas jogando ao mesmo tempo com vários combatentes na tela, provavelmente utilizando o periférico multitap para colocar vários controles no Playstation. Mas isso acabou sendo abandonado para este jogo, pois havia um outro desafio inusitado. Como fazer um gameplay divertido para isso, o processo de criação de gameplay foi bem complicado, pois havia a necessidade de conseguir agradar ao mesmo tempo fãs de jogos de luta e fãs de jogos de ação e aventura. Só que os últimos jogos de ação e aventura da franquia foram Special Forces e Mythologies Sub-Zero, e eles com certeza não são uma referência em gameplay. Então, um processo foi criado. As coisas mais difíceis foram combinar os elementos de ação e aventura com o nosso mecanismo de luta multidirecional. Projetamos o mecanismo de luta para ser mais amigável a um jogo de aventura. Pegamos muitos elementos do MK tradicional, como malabarismos e combos, e os aplicamos ao sistema de combate. Em seguida, combinamos o sistema de combate multidirecional com movimentos especiais, fatalities, garras, armas e muito mais para criar um incrível mecanismo de luta de aventura. Detalhou o Rimerick. Só que não foi nada fácil fazer isso e, na verdade, os problemas do processo acabaram gerando algo que os fãs adoraram. Quando Shaolin Monks estava sendo testado pela equipe da Midway, diversos bugs e problemas foram encontrados, mas nem todos eram ruins. Uma brecha no código que poderia ser explorada livremente remetia aos testadores que estavam jogando em coop que acertassem golpes um no outro durante a jogatina, o que rapidamente fez o espírito competitivo de qualquer árvido jogador de jogos de luta aforar ao máximo. Tínhamos um bug que nos permitia lutar entre si, achamos muito divertido e gostamos tanto do mecanismo de luta que decidimos adicionar o modo versus com todos os elementos de aventura. Foi assim que nasceu um dos modos mais amados pelos fãs e que destruía amizades e relacionamentos com irmãos. Outros destaques nos conteúdos são as imagens em CGI, que no total possuem cerca de 45 minutos de vídeos em alta qualidade, o que o jogador pode ir desbloqueando junto com vários outros itens, personagens e conteúdos especiais. Além disso, houve um carinho maior com todo o som. Jamie Christofferson ficou encarregado em compor as músicas novas para o jogo. Ele é reconhecido por compor trilhas sonoras de franquias como Command & Conquer, Metal Gear Rising e Onimusha. Além dele, o lendário Dan Forden, responsável pelo som dos primeiros Mortal Kombat, foi chamado para fazer a mesma coisa em Shouting Monks. Com isso, diversas músicas clássicas de Mortal Kombat 2 foram refeitas e inseridas no jogo junto às novas composições. Outro item que gerou muita nostalgia para os fãs foram os cenários. Mas do que ter muitos lugares e itens interativos nas áreas, você agora pode entender por exemplo por que Sonya Blade aparece presa em um estágio no clássico game. Inclusive, ele pode ir salvá-lo se achar a passagem secreta. Na verdade, todas as fases que estão em MK2 foram refeitas em três dimensões para Shouting Monks, podendo ser exploradas muito além do que apenas visualmente. Foi desafiador e muito divertido. A floresta viva é o meu nível favorito. Tudo o que costumava ser eram algumas árvores com as quais você não podia interagir, mas pegamos isso e expandimos totalmente. Costumava haver um boato de que em MK2 as árvores podiam comer pessoas. Então é claro que nesse jogo as árvores podem comer pessoas. Haha, mas calma aí que não é isso que você tá pensando não viu. Disse Rimerick que também revelou ter usado artes conceituais, conteúdos descartados e até boatos sobre Mortal Kombat 2 que na época de seu desenvolvimento não podiam estar no jogo e que entraram em Shouting Monks por finalmente haver tecnologia o suficiente para isso, como a ideia de uma árvore que agarra os lutadores e a lenda sobre de quem seriam os olhos no escuro no covil do Goro. Até a história foi cuidada com carinho, começando pela abertura feita pela própria Midway, que reconta a batalha final de Mortal Kombat 1, explica porque Kung Lao não apareceu no game e inicia para entender imediatamente os eventos de Mortal Kombat 2 desde seu início. Em outras palavras, Shaolin Monks é uma reimaginação completa e bem mais aprofundada do segundo jogo da franquia Mortal Kombat, um dos mais amados pelos fãs até hoje, e isso ajudou muito em seu sucesso. Mesmo com todo o preconceito de muitos jogadores na época, mais de um milhão de cópias foram vendidas após o lançamento em 16 de setembro de 2005, o que para a época eram números bons. O que colocava um com Shaolin Monks até aquele momento como um dos jogos mais vendidos da franquia em toda a sua história, com média de 77 na nota dos críticos e 88 na nota do público, resultando em uma legião de fãs pelo mundo, mas nem tudo deu certo. Shaolin Monks se meteu em uma polêmica pesada logo após seu lançamento. Este irreverente comercial para o Natal levou a Midway a ter problemas com a Advertise Standard Authority, que é a agência reguladora de publicidades no Reino Unido e que trabalha de forma muito similar ao Conar aqui no Brasil. A peça chamada Sangue no Carpete foi condenada e banida pelas autoridades segundo The Register. O curioso é que o comercial foi denunciado como prejudicial para crianças, só que ele foi exibido apenas em sites exclusivos para adultos e em um deles ainda ganhou o selo de Slightly Not Safe for Work, que significa um pouco não seguro para o trabalho. Mesmo assim, o relatório da autoridade inglesa emitiu um pesado parecer contra. Embora o anúncio tivesse a intenção de ser engraçado, como tolerava e glorificava a violência e continha algumas cenas que poderiam ser emuladas, era irresponsável. O anúncio provavelmente causaria medo ou angústia e ofensa grave ou generalizada. A Midway Games usou imagens chocantes para atrair a atenção para o seu produto. No fim, a Midway disse que quem fez a peça foi uma agência de marketing londrina e esta pediu desculpas se comprometendo a nunca mais fazer comerciais assim. Mesmo assim, Mortal Kombat Shaolin Monks foi um grande sucesso, fazendo Ed Boon receber desde 2010, quase que diariamente em seu Twitter, pedidos de pessoas por uma sequência para o game. E poucos sabem, mas ela realmente chegou a começar a ser produzida. Sim, Boon revelou em entrevista à Game Informer que, logo após o lançamento de Shaolin Monks, ainda em 2005, uma espécie de sequência para ele começou a ser produzida pela Paradox, mantendo os mesmos moldes de gameplay, mas com Scorpion e Sub-Zero como personagens principais. Esse seria Mortal Kombat Fire and Ice ou Mortal Kombat Fogo e Gelo. O site Unseen64 conseguiu salvar do portfólio de um ex-funcionário do estúdio alguns concept artes do projeto que estava sendo desenvolvido para Playstation 3 e Xbox 360. O fansite The Helm of Mortal Kombat conversou com essa pessoa e revelou que apenas os personagens principais e uma fase haviam sido feitos. Até que, como Ed Boon revelou depois, o projeto foi cancelado entre abril e maio de 2006 por não poder ser feito no tempo e com um orçamento disponibilizado para isso pela uma midway na época. Mesmo assim, até hoje, há uma pessoa que sempre deixou muito claro que gostaria de a qualquer momento tirar a ideia do papel e remasterizar ou continuar o grande legado e sucesso do incrível Mortal Kombat Shaolin Monks. Você sabe, o que tentamos fazer com todos os Mortal Kombat é introduzir algo novo, algo que nunca foi feito em jogos de luta anteriores. Eu adoraria que o Shaolin Monks fosse o primeiro de muitos jogos de ação de Mortal Kombat que faremos em paralelo com os jogos de luta. Disse Ed Boon no making of oficial do game de 2005. E você, gostou de Shaolin Monks? Gostaria de mais jogos de MK assim? Qual personagem poderia ter uma bela história de aventura própria? Me diga aí nos comentários, eu quero saber. E não se esqueça, por favor, do joinha para ajudar. E se gostou e quer mais conteúdos como esse, considere se inscrever também. São apenas dois botões para clicar. É de graça e uma forma de ajudar a fazer mais vídeos como esse, que são cada vez mais raros no YouTube. Então, se puder, se inscreva e deixa um like, beleza? Muito obrigado. Aqui eu vou deixar para você o link para manual com o cupom 40segredos. Aqui tem dois vídeos meus com o Speed em nossos canais falando mais sobre Mortal Kombat. Escolha um, vai que gosta. E muito obrigado a você por estar aqui. E eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!